Olá, aqui é a Adriele e hoje eu vim falar sobre negócios entre empresas do Brasil e do Mercosul. Cada vez mais nós temos empresas de países do Mercosul fazendo negócios com o Brasil e saber falar espanhol vai te ajudar e muito, tanto para conseguir um emprego, digamos, no Brasil e poder atender essas empresas, fazer negócios com os países do Mercosul, quanto conseguir, de repente, uma vaga em um desses países do Mercosul e atender também o Brasil, né, sendo bilíngue, português e espanhol. Tu já deve ter notado o tanto que a importância do espanhol tem crescido nos últimos tempos e hoje ele está sendo cada vez mais valorizado. Eu vou contar resumidamente a história do meu primo, Alexandre, que eu chamo de Xande. Ele basicamente se formou em comércio internacional e, claro, que ele sabia que era importante os idiomas, então ele começou a estudar espanhol, inglês, enfim. Ele conseguiu uma vaga, assim, super de base, assim, numa empresa aqui da minha cidade, né, de imóveis, enfim. E aí começou a fazer um trabalho simples, não tinha os idiomas. Conforme ele foi aprendendo e, principalmente, o espanhol, ele foi conseguindo crescer na empresa. Então, ele chegou num ponto que ele já tinha um cargo em que, graças a, principalmente, o espanhol, ele ia dar treinamento e ajudar a abrir novas filiais dessa empresa, que é daqui da minha cidade, em outros países. Então, ele foi dar treinamento, ajudar a abrir, enfim, empresa na Bolívia, no Peru, até na Venezuela, nos Estados Unidos, que, inclusive, ele comentou que em nenhum momento ele falou com nenhuma pessoa lá que der pra dar treinamento, enfim, que falasse inglês. Todo mundo, ele falava espanhol, principalmente quem fazia o serviço das montagens e tudo, eram todos hispanofalantes. Enfim, foi muito legal ver o crescimento dele na empresa nos últimos anos. Ele acabou conhecendo diferentes países, tendo experiências incríveis, cada vez melhorando ainda mais. O espanhol tava já com um salário super bom, mas aí aconteceu o seguinte agora. Uma das filiais que era nos Estados Unidos, na Flórida, convidou ele para ser gerente de lá. E como eles não tinham ninguém que entendesse desse produto em específico, enfim, né, que você sabe que tem uma burocracia nos Estados Unidos pra conseguir morar legalmente, eles conseguiram comprovar que não tinha ninguém de lá que pudesse fazer o trabalho que ele fazia aqui e que eles precisavam de um gerente que fizesse isso lá. E aí, agora, ele foi contratado, ele foi morar lá nos Estados Unidos legalmente, tá? E muito disso é graças a ele saber falar espanhol. Agora, ele tem muita bagagem, um currículo incrível, já fala outros idiomas e está lá nos Estados Unidos. Mesmo que em algum momento ele não queira mais estar lá, com certeza não faltarão oportunidades de trabalho, até mesmo nessa empresa, em vários países do Mercosul, até porque ele fala espanhol. Increíble, né? Então, fica aí a história dele, que é inspiradora pra mim e acredito que vai inspirar muitos de vocês também. E eu trago mais histórias, enfim, aí no decorrer dos dias. Nos vemos pronto! Tchau! Tchau!